Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu foi balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu foi balança E o povo de fora vem para brincar As barrancas de terra caindo Faz barranha do nosso mar As barrancas de terra barranha Faz barranha do nosso mar A marção nasce da minha vida O mar de tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mar e a terra Fuliu o sabor que destruiu o amor Fez o céu, a mar e a terra Fuliu o sabor que destruiu o amor Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu foi balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu foi balança E o povo de fora vem para brincar As barrigas de terras caídas, faz barriga o nosso rio-mar As barrigas de terras caídas, faz barriga o nosso rio-mar Amazonas e da minha vida, imagina ou linda, e meu Deus criou Fez o céu, a mar e a terra, uniu os cabos, destruiu o amor Fez o céu, a mar e a terra, uniu os cabos Bate forte o tambor, eu quero é... É isso aí, meu! Bate forte o tambor, eu quero é... Tiqui-tiqui-tiqui-tá, bate forte o tambor Eu quero é... Tiqui-tiqui-tiqui-tá, bate forte o tambor Toca o som, vai! Toca o som, vai! Bate forte o tambor Senhor! Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá, bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá, é nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar As barranca de terra saída, faz barriga do nosso rio-mar As barranca de terra caída, faz barriga do nosso rio-mar Amazonagem da minha vida, em mar e tão linda, que meu Deus criou Fez o céu, a mar e a terra, uniu os cabos, destruiu o amor Fez o céu, a mar e a terra, um salve-clama Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá, 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 bate forte o tambor Que delícia, que delícia!